O deputado Matheus Vermelho será o relator no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do processo que vai apurar a representação disciplinar protocolada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano, contra o deputado Renato Freitas. A denúncia foi motivada pelas acusações proferidas por Freitas durante a sessão plenária do dia 9 de outubro. A definição da relatoria foi feita pelo presidente do Conselho Deputado, delegado Jacovós, durante a reunião do grupo de trabalho. Também participaram da reunião o corregedor da Assembleia, deputado Artagão Júnior, e a deputada Ana Júlia. Ela é suplente do deputado Renato Freitas, que não compareceu. Completam o Conselho como membros titulares os deputados Tercílio Turini e do Carmo.